Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 172 da prova do Enem 2011 PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação do colega Saulo Henrique, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. E essa questão é bem legal porque ela envolve um termo que é um pouco desconhecido pela galera que vai fazer o Enem. Então a gente vai conseguir fazer uma revisão bem legal desse termo aqui para ficar preparado para a próxima prova. Pessoal, fica comigo até o final que vai valer a pena e não esquece de dar o joinha embaixo. Olha só! O quadro indica a quantidade de pontos marcados em quatro partidas por cinco jogadores de uma mesma equipe de basquete. Então nós temos aqui, por exemplo, o jogador Delta. Na primeira partida ele efetuou 18 pontos, depois ele aumentou um pouquinho, foi para 22, aumentou mais um pouquinho, foi para 24 na terceira partida e depois caiu na quarta partida com 16 pontos. Então a gente tem um quadro aqui da pontuação de cada jogador em cada partida. Daí, olhando para essa tabela, a gente pode ter uma ideia de qual jogador foi o melhor deles, né? Nessas quatro partidas, quem teve a melhor performance, o melhor desempenho. Então é isso que a questão vai falar, olha só! Como todos os jogadores obtiveram a mesma média de pontos por partida... Galera, essa informação é importante, já vamos falar um pouquinho mais. Então ele fala o seguinte, como todos os jogadores obtiveram a mesma média, para definir quem entre os cinco atletas foi o de melhor rendimento, o técnico da equipe resolveu escolher aquele de maior regularidade. Então dessa forma, qual jogador ele escolheu? Então olha só, pessoal, a gente tem que entender bem o que o enunciado está falando. Ele está dizendo o seguinte, o técnico da equipe utilizava a média aritmética dos pontos de cada jogador para definir quem era o melhor jogador naquele conjunto de partidas. Só que daí, entre esses cinco jogadores, ele tirou a média dos cinco, ó... Como é que a gente tira a média de quatro partidas para os cinco jogadores? A gente faz, soma esse com esse com esse com esse e divide por quatro. Daí a gente vai ter a média do jogador alfa. Depois do bravo, soma e divide por quatro, a gente tem a média do jogador bravo. E assim por diante. Então quando ele tirou a média dos cinco jogadores aqui, as cinco médias eram iguais. Então ele não conseguia dizer, através da média, quem foi o jogador de maior rendimento, de melhor rendimento. Então ele decidiu utilizar outro número para definir quem é o melhor. E o outro número que ele utilizou foi o de maior regularidade. Galera, então ao invés de utilizar a média, já que a média é igual para todo mundo, ele utilizou a maior regularidade. E como é que a gente mede a regularidade, galera? Primeiro vamos ver o que é ser mais ou menos regular. Depois a gente vê como que a gente mede essa regularidade na matemática. Olha só, eu plotei a pontuação desses jogadores aqui nesses gráficos. Olha só, o jogador A é esse traço vermelho aqui. Aqui é o jogador bravo, Charlie, Delta e Eco. Vejam então que essa linha azul representa a média de pontuação de cada jogador. Como é que a gente acha a média? Soma as quatro pontuações e divide por quatro. Então está a média aqui, está a média aqui. A gente já vai calcular ela para cada um deles. Olha como o jogador alfa, no início ele ficou bem longe da média, depois ele ficou próximo da média e depois ele ficou bem longe da média. Essa distância aqui que representa quão longe ele está da média. Então esse cara não foi muito regular. O jogador que vai ser mais regular é aquele que vai ficar mais próximo da média o tempo todo. Olha só, então esse cara aqui, ele ficou longe. Aqui também, olha a média aqui. Ele estava bem abaixo, depois ficou acima, depois ficou abaixo. Ó, o jogador Charlie já ficou legal, ó. Ele estava bem na média no início, depois ele subiu bem pouco, depois ele desceu bem pouco. Ele ficou sempre próximo da média. Aqui o jogador Delta, ó, também ficou próximo, mas ficou menos próximo que o Charlie. E o jogador Eco aqui, ó. O jogador Eco ficou próximo da média aqui. Então olhando o gráfico, o de maior regularidade, eu diria, só olhando o gráfico, que é um desses dois aqui, ó, que a pontuação está mais próxima da média. Mas pessoal, na hora da prova a gente não vai ter esses gráficos aqui para decidir quem é que tem a maior regularidade, né? Então eu só trouxe para ilustrar para vocês, a gente não vai usar para responder a questão. A gente vai utilizar técnicas matemáticas. Para achar quem tem a maior regularidade, existem três ferramentas na matemática para a gente achar a maior regularidade. É o desvio padrão, é a variância ou o desvio médio. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, ó, para quem for tirar o print no final da questão. Então tá aqui, ó, o cara de maior regularidade nas partidas vai ser aquele que tiver o menor desvio médio ou o menor desvio padrão ou a menor variância. Qualquer um desses três que nós calcularmos, a gente vai encontrar a maior regularidade. Mas é óbvio, galera, que tem um desses três que é o mais fácil de todos. Não tem por que a gente calcular o desvio padrão. É uma fórmula meio difícil de decorar, acredito que muita gente não tenha decorado a fórmula do desvio padrão. Apesar de já ter caído na prova, né? O cálculo de desvio padrão, então tem que decorar a fórmula também. A mesma coisa, a fórmula da variância, que não é muito fácil de decorar também. Muita gente não decora, mas tem que decorar também porque na hora da prova pode cair. O que a gente vai utilizar nessa questão é o menor desvio médio, que é o mais fácil dos três de se calcular. Galera, o que é o desvio médio? É a média aritmética dos desvios das pontuações. E o que é um desvio? É a distância da pontuação até a média daquela pontuação. Então, antes de tudo, para calcular o desvio médio, a gente tem que calcular a média aritmética. E tem que calcular para cada um deles. Vamos começar, então, calculando aqui do jogador A. Para achar uma média aritmética do jogador alfa aqui, são quatro partidas, eu somo e divido tudo por quatro. Então, vamos somar esses números aqui. 31 mais 22, 53. 53 mais 18 vai dar 71. 71 mais 9 dá 80. 80 dividido por quatro vai dar 20. Então, a média de pontos do jogador alfa é 20 pontos por partida. Essa é uma média. Agora, a gente precisa calcular a média do jogador bravo, do jogador Charlie, Delta Eco? Não precisa calcular, galera. Por quê? Porque o enunciado já falou que todos os jogadores obtiveram a mesma média. Então, todo mundo, a média vai ser 20. Então, eu paro aqui, eu já calculei a média. Agora, como é que eu vou calcular o desvio médio? Que nem eu falei. Eu tenho que saber qual que é o desvio de cada pontuação em relação à média. Vamos ver aqui, então. Essa primeira partida do jogador alfa aqui, ele desviou quanto da média? Concorda comigo que são 11 pontos de desvio? É só fazer 31 menos 20. 31 menos 20 dá 11 de desvio. Então, eu anotei aqui. Na segunda partida, desviou 2. Na terceira partida, desviou quanto, galera? Desviou 2 também. 2 pra baixo. Aqui, quando a gente calcula o desvio, não interessa o sinal negativo. É só colocar o 2 aqui. Aqui, desviou quanto? Desviou 11 pra baixo. Porque eu fiz 20 menos 9, deu 11. Então, esse é o desvio. Mesmo que seja negativo, a gente só coloca ele positivo. Então, eu vou colocar mais rapidamente aqui os outros. 15 pra 20, deu 5. Aqui, 25 menos 20, deu 5. Aqui, 25 menos 20, deu 5. 15 menos 20, também deu 5. 20 menos 20, vai dar 0. Desviou 0. Aqui, desviou 3. Aqui, desviou 1. Aqui, desviou 2. Aqui, desviou 2. 2. 4. 4. Aqui, 3, 1, 0 e 4. Legal. Agora que eu sei todos os desvios, pra encontrar o desvio médio, eu tenho que encontrar a média aritmética dos desvios de cada jogador. Como é que a gente acha uma média aritmética entre os desvios? É só somar e dividir por 4. Então, com isso, a gente já sabe a fórmula do desvio médio, que eu vou escrever aqui. O desvio médio pra 4 pontos, pontuações aqui, vai ser o somatório de cada elemento. O x aqui representa cada elemento. No caso, 31, 22, 18, 9. Então, cada elemento menos a média. A média é 20. Foi isso que eu fiz. 31 menos 20, deu 11. Depois eu vou pro próximo. x, 22 menos 20, deu 2. E tudo isso eu tiro o módulo, porque só interessa o desvio, não interessa o sinal. Depois eu somo todo mundo e divido por 4. Galera, vamos somar todo mundo, então? Vamos ver. Aqui vai dar 22, 24, 26. Aqui, 5, 10, 15, 20. Eu tô somando só os desvios, galera. Só os numerozinhos vermelhos. 0, 3, 1, 4, 6. 2, 4, 8, 12. 3, 4, mais 4, deu 8. Agora que eu sei a soma, essa parte de cima aqui, eu tenho que dividir por 4, porque o desvio médio é a média aritmética dos desvios. Só que, pessoal, pra responder a questão, eu preciso dividir por 4 cada um desses termos? Não, porque a questão não tá perguntando qual é o desvio médio de cada jogador. Ele só quer saber quem tem a maior regularidade, ou seja, quem tem o menor desvio médio. E o menor desvio médio vai ser aquele que tem o menor somatório. Não precisamos dividir por 4, perder o tempo, né? Então, o menor desvio médio é o menor somatório. O menor somatório tá aqui, ó. É esse cara. É o Charlie. Então, o Charlie teve a maior regularidade. Ele é o gabarito. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar um joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.